Olá, eu sou a Marta da Dreambox Portugal e hoje vou ensinar-te como personalizar um Fotoglobo no computador. Vais ver que é rápido e fácil. Vamos lá? Depois de aceder-se à página do Fotoglobo, deves confirmar as suas características e selecionar o formato ideal para ti. E depois clica em Personaliza já. Vamos começar por dar um nome ao nosso projeto. Confirmar o conteúdo. Se é neve ou corações. E iniciar. Aqui podes ver os temas que temos disponíveis, mas neste vídeo vou-te ensinar a personalizar um Fotoglobo utilizando este tema. Por isso clica em Selecionar. Já no editor, o próximo passo consiste em importar as tuas fotos. Posto isto, tens duas opções. Aplicar automaticamente as fotos importadas nos devidos contentores de imagem e para isso clicas em Sim. Sim ou então clicas em Não e faz este processo manualmente. No meu caso, vou clicar Sim. E agora, aplicar. Como viste, foi muito rápido e muito fácil de colocar as duas fotos no teu Fotoglobo. Por isso agora tudo o que tens de fazer é os devidos ajustes às tuas fotos. Para isso, seleciona a foto e neste botão poderás redimensionar para a posição pretendida. Além disso, aqui na barra superior, poderás alterar o sentido de orientação da tua foto, aumentar o zoom para destacar algum ponto específico e ainda fazer ajustes de cor, como por exemplo, aplicar um filtro a preto e branco para que fiquem as duas imagens iguais. Nunca te esqueças de verificar este indicador de qualidade. Este valor nunca poderá ser inferior a 80%. Caso isto aconteça, sugerimos que escolhas outra foto. Se pretendes dar um toque ainda mais original à tua foto ao globo, podes vir aqui, aos ícones do texto, escrever aqui o que desejas, alterar o tipo de letra, o seu tamanho e a cor. E além disso, podes adicionar clipartes. Eles estão todos organizados por temas, pelo que apenas tens de abrir um tema, escolher o cliparte que mais gostas e arrastá-lo para o teu fotoglobo. Quando a personalização estiver toda do teu agrado, clica em encomendar. Tchau. 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 Obrigado.